Olá, bom dia! Olá, bom dia! Marido procura a polícia e confessa que matou a mulher a tiros. A vítima foi assassinada no meio da rua. Cruel! O adolescente é suspeito de arrancar os dentes e mutilar os inimigos. E quem devia dinheiro ao tráfico de drogas? O menor está apreendido. Em Viana, uma idosa foi presa com um quilo de cocaína. Ela teria usado a própria casa para esconder drogas dos traficantes. A prova do crime estava nos pés. O jovem saiu em busca do homem que roubou objetos dele e encontrou. O ladrão estava deitado na rua usando o tênis da vítima. Aumentou o número de casos de mortes por Covid-19 e a volta de restrições nos municípios capixabas já na próxima semana. E tem informação para os estudantes. A partir de fevereiro, a presença dos alunos será obrigatória nas escolas. Anota aí, vai ter debate ao vivo na TV Tribuna com os candidatos à Prefeitura de Vitória. E série de entrevistas com os candidatos que chegaram ao segundo turno em Cariacica, Serra e Vila Velha. Os detalhes a gente já te conta. Tem nenhum de volta e está na cadeia o homem acusado de matar a própria esposa a tiros. O crime aconteceu no início da semana no bairro Camará, na Serra. No dia do assassinato, chegaram a cogitar a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas ontem, o marido da vítima confessou o crime. Ao vivo, a repórter Vanessa Calmon traz todas essas informações. Bom dia para você, Vanessa. Bom dia Bruna, bom dia Geórgia, todos que acompanham o TN1. Olha só, Isaías Júnior Carvalho, de 41 anos, confessou a autoria do crime e está preso. Ele matou a esposa Mirela Figueiredo, perúzia de 27 anos, com um tiro na nuca. Esse crime, gente, aconteceu no início dessa semana. Nós acompanhamos aqui no TN1 também. Mirela tinha acabado de sair para trabalhar na segunda-feira e quando chegava próximo do ponto de ônibus, onde ela costuma pegar o coletivo todos os dias, ela foi surpreendida com um tiro na nuca. Inicialmente, então, esse crime teria sido tratado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas logo depois, a polícia começou a receber denúncias anônimas pelo 181 de que o Isaías seria o autor do crime. A polícia, então, iniciou as investigações, mas antes que o Isaías pudesse ser preso, ele mesmo se apresentou na delegacia e confessou a autoria do crime. Enquanto ele dava o depoimento dele, confessava o crime para a doutora responsável pelo caso, doutora Rafaela Aguiar, a doutora pediu o mandado de prisão temporária. Esse mandado foi expedido. Então, Isaías já saiu direto da delegacia para o presídio. Para a polícia, Isaías disse que o motivo do assassinato teria sido uma briga do casal que aconteceu na noite anterior. Vamos ouvir o que a delegada responsável pelo caso disse. Antes dele sair para executar a própria mulher, ele narrou que eles tiveram uma discussão, porque ela tinha deixado o celular cair ao chão e ela proferiu um palavrão de baixo calão. O que aconteceu? Ele foi, arrepreendeu e eles começaram uma discussão banal. E seria esse o estupim para que ele matasse a vítima. Ela saiu de casa para ir ao trabalho e o ponto de ônibus que ela pegaria o transporte é muito próximo à casa dela. Então, ela saiu, ele continuou discutindo, ele foi ao encalço dela e o tiro que a matou foi encostado na nuca. Segundo ele, ele conseguiu essa arma uns 2, 3 anos atrás, pegando de uns traficantes que tinham sido presos pela PM. E aí, por conta das câmeras de vídeo monitoramento que ele tem na residência dele, ele viu o local onde ela estava, foi lá e depois se apropriou dela. Pois é, gente. Isaías e Mirella foram casados por 11 anos. Eles têm uma filha de 7 anos e Mirella completaria 28 anos de idade agora em dezembro. Crime banal, né, Jorge Bruna? Absurdo, né, gente? Como isso pode acontecer, Bruna? É um absurdo mesmo. E não é a primeira vez que a gente vê casos assim, né? A gente mostrou até aquele outro caso da moça de Araçais, que o marido, inclusive, chegou a segurar o caixão dela, foi no enterro e depois foi descoberto. Tá aí outro caso. Muito triste, né? Muito triste. E olha, uma denúncia grave. Uma paciente relatou ter sido vítima de abuso sexual dentro do Hospital Dório Silva na Serra. A mulher de 56 anos disse que um funcionário responsável pela coleta de sangue seria o autor dos abusos. A paciente retirou uma pedra da vesícula e teve alta no último sábado. Ela relata que durante a internação, o homem que teria aproximadamente 50 anos, disse que iria retirar sangue através dos órgãos genitais dela. A vítima também falou sobre abusos no banheiro da unidade e afirma ter sido ameaçada de morte, caso contasse para alguém o que aconteceu. Muito abalada, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia e procurou a ouvidoria do hospital. A direção do Dório Silva disse que zela pelo bem-estar e segurança dos pacientes e o caso será apurado e deve ser mesmo, né? Com certeza. Agora a gente muda de assunto e fala dos números no estado. Em 24 horas, os números da Covid-19, né? Em 24 horas, o número de novos casos foi de 1.314. O Espírito Santo registrou 21 mortes. O Espírito Santo chega hoje a 174.238 casos. 161.555 pacientes conseguiram se recuperar. 4.058 perderam a vida. A gente já vem falando aqui que é preciso ter cuidado, né, Bruna, por causa dessa segunda onda do aumento. O governador falou ontem que não tem segunda onda. A gente ainda está nessa primeira onda porque não acabou. O aumento do número de casos de Covid vai provocar mudanças na rotina dos capixabas novamente. Municípios do estado voltam a ter restrições a partir da próxima semana. Pois é, quem vai trazer essas informações ao vivo pra gente agora é o repórter Luciano Rossetti. Luciano, boa tarde pra você. Exatamente, Bruna, Jorge, amigo do TN, o governador Renato Casagrande vai impor uma série de restrições, novas restrições, por causa do avanço do coronavírus aqui no Espírito Santo. A expectativa é que essas novas restrições entrem em vigor na próxima segunda-feira, dia 23. Ontem ele se reuniu com o Ministério Público, com vários segmentos da sociedade, inclusive igrejas, pra discutir essas novas medidas de enfrentamento à pandemia aqui no Espírito Santo. Isso porque os números preocupam bastante, como a gente sabe muito bem, né? Você acabou de falar, né, Bruna, a respeito dos números do coronavírus aqui no Espírito Santo. O número de mortes aumenta, o número de internações também, inclusive leitos de UTI, ocupação dos leitos de UTI, que tá em torno de 83, 84%, preocupando bastante. Um outro segmento que gera muita preocupação é o da educação. Isso porque as aulas vão voltar em fevereiro do ano que vem, claro, com a nova realidade do coronavírus. A gente preparou uma reportagem bem completa que explica tudinho, como é que vai ser essa volta às aulas aqui no Espírito Santo. Vamos ver. O processo de rematrícula começou nesta quarta-feira e vai até o dia 9 de dezembro. São 285 mil vagas de oferta. As aulas no ano que vem vão seguir o padrão de revezamento entre estudar presencialmente na escola e em casa. A gente vai voltar às aulas presenciais em 2021, na primeira semana de fevereiro, para manter o distanciamento entre os alunos. Vamos limitar o número de pessoas que podem estar presentes na escola e com isso, naturalmente, a escola não comportará todo mundo e por isso precisaremos fazer o revezamento. Só para esclarecer, esse período está dividido em duas fases. De 18 de novembro a 9 de dezembro, é para alunos que já estudam na rede estadual terem a oportunidade de rematrícula. De 10 a 28 de dezembro, para alunos que não são da rede do Estado. Além disso, será necessário o CPF do aluno. Motivo é que existem nomes repetidos na base de dados. Que nos dois casos será necessário para matrícula, em 2021, o CPF do aluno. Até então a gente pedia apenas do responsável e a partir de agora também do estudante. Com o CPF a gente tem um conjunto de dados mais preciso. Então esse é o objetivo, trazer mais precisão à nossa base de dados. Uma das novidades para o ano que vem é o quarto ano. Vou explicar para você como é que vai funcionar. Alunos do terceiro ano que quiserem reforço nas matérias vão poder cursar esse quarto ano. Não vai ser obrigatório, vai ser opcional. E o regime de revezamento das aulas vai ser semanal também. É uma série extra para alunos do ensino médio. Um benefício e tanto para quem vai fazer o Enem. Então ela é voltada para quem hoje está no terceiro ano. Para ter um preparatório melhor para o Enem de outubro de 2021. Para, ao se preparar para o Enem, também recuperar conteúdos que talvez não tenham ficado tão bem assimilados ao longo do ano de 2020. Que eles possam fazê-lo. Quem quiser terminar a educação básica este ano pode concluir sem nenhum problema. Mas quem quiser ficar mais um ano e cursar a quarta série, terá esta quarta série no seu histórico. A verdade é que há uma grande expectativa por parte de alunos, professores e da própria secretaria para o próximo ano letivo. A pandemia não pode parar a educação. A educação não parou. Ela não parou em 2020 em razão da pandemia. E ela não parou naquilo que estamos fazendo do ponto de vista pedagógico. Porque a pandemia continua entre nós e, ao que tudo indica, continuará em 2021. Muito bem. Que volta que vai ser as aulas aqui no Espírito Santo, na rede estadual de educação. Para discutir um pouquinho sobre isso, estou aqui com o secretário interino de saúde, Luiz Carlos Reblin, que vai falar desse panorama, seu secretário. Imagino que seja um desafio enorme voltar as aulas dentro da normalidade exigida pelo coronavírus no próximo mês de fevereiro. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de realizar esse debate para informar a sociedade acerca dessa importante questão que é o retorno às aulas e outras atividades. Eu queria dizer que, desde o começo da pandemia, o Espírito Santo vem se preparando para retornar às suas atividades, sejam elas atividades administrativas, atividades comerciais, atividades cotidianas e também na educação. A educação do Espírito Santo se preparou um longo debate com várias representações de toda a rede escolar, de todos aqueles que representam tanto o aluno, os pais dos alunos, os professores. Foi um longo debate. Nós construímos protocolos, construímos fluxos, pensamos na volta às aulas considerando todo este contexto. E, no Espírito Santo, as aulas retornaram na área estadual, na rede estadual, na área do setor privado. Não retornaram, na sua maioria, aquelas redes que estão sob a gestão municipal. E, desde então, estes protocolos estão sendo adotados. Nós criamos, junto com a Prodeste, que é a empresa de processamento de dados aqui do Espírito Santo, a Secretaria de Educação, sempre articulada junto com a Secretaria da Saúde, uma plataforma chamada Escola Segura. Toda escola, toda instituição de ensino do Espírito Santo, para retornar às suas atividades escolares, precisou se cadastrar nessa plataforma, colocar nessa plataforma o seu plano de enfrentamento da doença e qualquer questão relativa ao funcionamento da escola que diga respeito à possibilidade de um caso de coronavírus, ele deverá ser registrado nessa plataforma. Então, hoje, é sim uma experiência muito positiva. A escola segue os seus fluxos, capacidade máxima de alunos por sala de aula, evitando a circulação cruzada entre alunos de determinadas turmas com outras turmas. Isso tem sido, então, uma experiência de muito sucesso o nosso retorno às aulas. Muito bem, a gente espera que todo o sucesso possível seja obtido dentro dessa nova normalidade. E no pronunciamento dele, o governador Renato Casagrande ainda disse sobre estabelecimentos comerciais, essas novas regras, principalmente aqueles estabelecimentos que geram aglomeração. Vamos ver um trechinho do pronunciamento dele. Todas as atividades econômicas e sociais têm protocolo, está certo? Se todos seguissem o protocolo, seria muito mais fácil, está certo? Então, como houve uma certa acomodação, é importante que a gente chame a atenção para que todos, do comércio, do serviço, da indústria, da agricultura, nós individualmente, nós na família, nós nas nossas atividades, a gente siga cumprindo os protocolos. Por isso que nós, na sexta-feira, vamos apresentar novas medidas qualificadas para enquadramento nas classificações de risco no Estado do Espírito Santo. Vamos anunciar isso na sexta-feira para valer a partir de segunda, porque achamos que poderemos ter uma menor restrição nesta fase. Se a situação for se agravando, a gente vai ampliando também as medidas qualificadas. Vamos ter uma menor restrição para os ambientes que têm controle e vamos ter um pouco mais de restrição para o ambiente que tem mais risco de não ter controle, onde as pessoas não usam máscara e aglomeram. E vamos pedir a colaboração de todo mundo, do uso de máscara, do distanciamento, da higiene, da não aglomeração, a gente continua pedindo, porque este é o único caminho que a gente tem agora. A vacina não chegou ainda e a polêmica da vacina no Brasil não nos permite dizer quando vai chegar. Muito bem, secretário. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. O governador acabou de falar, ele falou muito a respeito de protocolo. Temos aqui muitos estabelecimentos na Grande Vitória, lojas, shoppings, restaurantes, bares, festas. Ele falou muito a respeito de protocolo. O que a gente pode comentar a respeito disso? Como o nosso governador bem explicou para a sociedade, nós temos segmentos da atividade diária das nossas vidas que nós podemos controlar melhor, como é, por exemplo, o próprio comércio, os shoppings, a atividade escolar que acabamos de comentar. Ela tem condição de controle, basta seguir os protocolos que nós já definimos ao longo desse tempo já decorrido da pandemia. Já é um tempo de quase, vamos completar quase um ano da pandemia. Em breve completaremos um ano. Então, nós elaboramos protocolos para todas estas áreas. Estas áreas que são de mais fácil controle, basta seguir o protocolo e dificilmente ou o risco será muito minimizado. E as áreas onde o protocolo é mais difícil de seguir, nós percebemos que estas áreas, elas têm um risco maior na transmissão da doença. Então, com estes setores, nós precisamos debater mais, dialogar mais e compreender que, como é um setor em que há um risco maior da transmissão, nós precisamos sim criar um modelo de um rigor maior para o protocolo. Não estamos aqui falando e nem o governo está propondo vedar alguma atividade, restringir alguma atividade. O que nós pedimos é que os setores todos sigam os protocolos e aqueles onde o risco é maior, que ainda façam um rigor maior do seguimento dos protocolos que já estão estabelecidos. Só que, como a gente sabe, né, secretário, existe também o outro lado da moeda, né? Em contrapartida, muitos comerciantes estão bastante preocupados com essa crise gerada pelo coronavírus. A gente também preparou uma reportagem sobre isso e te apresento agora. Vamos ver. Depois de meses de medo, aos poucos fomos nos adaptando. Os números caindo, a flexibilização chegando. Só que os números voltaram a crescer. O alerta já está aceso. Os casos de coronavírus estão aumentando no estado, numa escala que preocupa. Quem está na linha de frente, na guerra com o vírus, já sentiu o aumento. Caso desse médico intensivista. Consequentemente, a porcentagem de leitos ocupados para tratar os pacientes também sobe. Nitidamente, nós temos observado um aumento progressivo do número de casos. Nós estamos em uma fase de ascensão da curva. Não sabemos ainda se é uma continuação da primeira, se já é uma segunda curva de doença, de número de casos. Mas é evidente que nós temos enfrentado um aumento progressivo do número de casos. E quando a gente tem um aumento do número de casos em absoluto, o risco de um paciente evoluir de forma grave é maior. Isso demanda toda aquela situação da primeira onda. De aumento de necessidade de internação em UTI, de assistência ventilatória mecânica. E todos esses cuidados de terapia intensiva que a gente precisa nesse doente crítico de Covid. Diante dessa situação, a César já está se movendo. Novos leitos devem ser providenciados. O secretário interino também confirmou. Há, sim, aumento no número de casos na região metropolitana. Nós percebemos que, neste momento, o aumento de casos se dá na região da Grande Vitória. Especialmente nos cinco municípios aqui dessa região. Que depois tenderá a uma diminuição e uma previsão de aumentos a seguir na região do interior do Estado. Nas regiões do interior do Estado. A preocupação da Fecomércio é com possível volta do risco moderado na maior parte das cidades do Estado. O Sindibares também se manifestou sobre isso. Nós somos o setor dos mais afetados por essa crise. Já pagamos um preço muito alto. E provamos não ter nenhuma relação com qualquer aumento ou diminuição de contágio. Desde que a gente voltou a funcionar, em meados de junho, os índices só baixaram. O que deixou muito claro é a responsabilidade e o êxito dos protocolos. O fato é, a Covid-19 não acabou. Ainda teremos que conviver com a doença por pelo menos oito meses até a vacina chegar no Estado, segundo a CESA. Vale mantermos o comportamento individual. Mas lembrando que o nosso reflete diretamente na saúde do outro. As taxas de lotação de UTI que vinham sendo esvaziadas progressivamente, que vinham com uma taxa de ocupação confortável, começam a ligar uma luzinha de alarme para a gente. Temos que tomar cuidado. Não temos motivo para pânico, né? Mas precisamos de cuidado. É momento de cuidado de todo mundo. Pois é, de volta aqui com o secretário interino de saúde, Luiz Carlos Reblin. A gente acabou de ver, secretário, nessa reportagem, a extrema preocupação dos comerciantes por causa dessa crise gerada pelo coronavírus que se arrasta aí desde março, né? Eles estão super preocupados. Então, o que dizer para esse público agora? Então, da mesma forma, para os demais segmentos, o segmento do comércio, de maneira geral, ele está bem regulamentado. Nós já estabelecemos os protocolos de circulação das pessoas, da quantidade máxima de pessoas por estabelecimento, obedecendo ao tamanho, uma regra entre a quantidade de pessoas e o tamanho do estabelecimento, o uso da máscara, a disponibilidade de álcool em gel. Então, se nós mantivermos estes protocolos seguindo estas regras, nós teremos um risco muito baixo. O risco sempre existe em qualquer atividade, na relação com as pessoas. O risco sempre existe. Mas, se nós seguirmos o protocolo, estabelecido pela Secretaria, de conhecimento desse setor comercial, nós vamos diminuir muito o risco de transmissão da Covid-19. O que você bem disse, tem aumentado entre nós. A nossa expectativa é de que agora também faça um aumento no interior. Nesse momento, está na grande vitória. A Secretaria Estadual está tomando as providências no sentido de reativação de leitos, mas é preciso que todos possamos fazer, cada um fazer a sua parte. E também esperamos isso no setor do comércio. Agindo assim, nós vamos manter o equilíbrio entre a necessidade de internar pelo Covid, que é real, concreto, mas manter o atendimento das outras doenças, que também é muito importante para nós. Secretário, muito obrigado pela sua atenção aqui, dispensada aqui no TN1, Tribuna Notícias, primeira edição. A gente agradece muito sua disponibilidade. A gente acabou de falar, pessoal, com Luiz Carlos Reblin, secretário interino de Saúde. Então, é isso, Bruna e Jorge, próxima segunda-feira, novas medidas de restrição. Vamos dar atenção a elas, né, para que a pandemia não piore aqui no Estado. Volto com vocês. Tá certo, Luciano. Muito obrigada aí pelas informações. Dezembro está chegando. É um período que a gente sabe que o comércio fica lotado mesmo. As pessoas vão para os shoppings, vão para as ruas. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse período agora. Independente da onda, né, Bruna? Primeira ou segunda, ela é perigosa. Sim, com certeza. E ainda falando de coronavírus, gente, a prefeitura de Apiacá está fechada por causa da doença. A medida foi tomada pelo prefeito Fabrício Gomes Tebaldi, depois que cinco servidores testaram positivo para a doença. As atividades ficam suspensas até amanhã para a desinfecção das salas. Na sede administrativa da prefeitura, funcionam as secretarias de administração, finanças e o setor jurídico. Dois servidores estão internados e os outros se recuperam em casa. Apiacá tem pouco mais de 7 mil habitantes e 205 casos confirmados da Covid-19. Um protesto de rodoviários deixou o trânsito complicado no centro de Vitória. Os coletivos municipais formaram uma longa fila na Avenida Getúlio Vargas, bem na frente do Palácio Anchieta. Passageiros foram orientados a descer, enquanto os chamados verdinhos ocupavam uma das pistas. O trânsito chegou a ficar lento na região, mas aos poucos está se normalizando. A paralisação seria em função dos atrasos salariais. O sindicato da categoria disse que foi comunicado. A Secretaria de Transportes e Trânsito de Vitória informou que desde maio desse ano já repassou as empresas que operam o sistema municipal mais de 650 mil reais. Agora, a meio de seis, nós vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que fala sobre um caso que envolve um adolescente e é considerado bem cruel esse adolescente. Vanessa, esse rapaz de 17 anos arrancava os dentes dos inimigos? Que história é essa? Ei, Bruna, volto aqui no TN1. Pois é, esse adolescente tocava o terror ali na região da favelinha do Ibis, em Vila Velha, de acordo com informações da Polícia Militar e também da Guarda Municipal de Vila Velha. Ele era conhecido mesmo pela crueldade, ele arrancava membros das vítimas, ele espancava as vítimas, também arrancava dentes das vítimas, isso de pessoas que deviam dinheiro a ele no tráfico de drogas. Esse adolescente de 17 anos é apontado como gerente do tráfico ali na região da favelinha do Ibis e ele estaria nessa função desde os 15 anos de idade. Esse adolescente já tem diversas passagens, inclusive ele estava com o mandado de apreensão por homicídio em aberto, só que ele estava aí, infelizmente, nas ruas. Vamos ouvir o que o subinspetor Rusley, da Guarda Municipal de Vila Velha, falou sobre a prisão desse adolescente. Por volta das 22 horas, em patrulhamento na região do Ibis, mais conhecida como favelinha do Ibis, foi verificada uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita. Durante a abordagem, esses indivíduos tentaram se evadir da equipe, mas foram abordados e foi constatado que o condutor da motocicleta, um menor de 17 anos, já era conhecido pelas equipes ali da região pelo seu suposto envolvimento na gerência do tráfico de drogas da favelinha do Ibis. Esse indivíduo já teria efetuado disparos de arma de fogo contra as equipes em ocorrências anteriores e desde os seus 15 anos ele tem um certo envolvimento ali nessa região pelo tráfico de drogas e ele também é conhecido pela violência que ele aplica ali para a condução dos trabalhos ilícitos. É, a gente espera que agora esse adolescente fique detido por muito tempo, hein, Bruna e Jorge? Volto com vocês aí no estúdio. É, e de repente também nem adianta muito, né, porque a gente sabe que pode dar ordem de qualquer lugar, né, Bruna? Com certeza, ainda mais menor de idade, a gente já sabe que não fica muito tempo detido, né? Pois é. O idoso de 75 anos foi indiciado por praticar ato sexual na frente de uma criança de 6 anos de idade. A vítima estava no quintal de casa quando o crime aconteceu. Segundo a polícia, o aposentado já tem três passagens na justiça por ato libidinoso. Nesse último caso, câmeras de segurança flagraram a ação. O idoso de 75 anos anda pela rua, depois se aproxima do portão de uma casa. As câmeras não mostram, mas segundo a polícia, neste momento ele chama uma menina de 6 anos que estava brincando no quintal e pede para que ela fique com as pernas abertas. Ele não tem contato físico com a criança, mas de longe e na frente dela começa a tocar o próprio corpo. Uma vizinha ouviu o idoso conversar com a menina e pediu para ela entrar em casa. E em seguida, o suspeito saiu do local. A cena foi gravada no dia 16 de setembro e divulgada hoje pela Delegacia de Proteção à Criança e ao adolescente. De acordo com a polícia, vítima e suspeito moram no mesmo bairro. E uma vizinha chegou a ver essa cena, chamou a atenção do idoso e mandou que a criança entrasse. Este idoso já foi intimado, prestou depoimento e por enquanto vai responder em liberdade. Durante o tema de interrogatório, ele se demonstrou bastante furtivo em relação às perguntas. A princípio ele falou que não tinha se encontrado com essa criança. Depois que nós apresentamos essas imagens do vídeo monitoramento, ele acabou admitindo que de fato se encontrou com ela, mas que a princípio não tinha pedido qualquer tipo de ato em relação a essa criança. Mas ficou bem claro para a gente, em relação a essas imagens, que ele praticou essa conduta delitiva. Segundo o delegado, o idoso tem três passagens pela polícia por suspeita de pedofilia. Tem que passar de criminal no ano 2002, 2008 e 2012 por crimes dessa natureza. À frente do caso, o delegado alerta os familiares e reforça a importância em denunciar. É muito importante os pais estarem presentes em relação à rotina dos seus filhos. Eles ficarem atentos a quem a criança está conversando, o que ela está fazendo. E muitas vezes está próximo dessa criança, saber ouvir ela e saber o que está acontecendo. Porque um sujeito desse está solto ainda, né? E olha, uma idosa foi presa por tráfico de drogas em Viana. Com uma mulher de 62 anos, a equipe do departamento de narcóticos apreendeu um quilo de cocaína do tipo escama de peixe e um quilo de crack. A polícia chegou até ela através de denúncias anônimas. Ela guardava a droga em casa a pedido de traficantes de Cariacica e de Viana. A idosa está desempregada e se aproveitou da idade para praticar o crime. Achava que dificilmente levantaria suspeitas e conseguiria enganar a polícia. Um dos traficantes que fornecia os entorpecentes para ela já foi identificado. A idosa foi autuada por tráfico e a associação ao tráfico e já foi levada para o presídio. Em Vila Velha, um bandido invadiu uma farmácia de manipulação na Glória. O homem nem se importou com as câmeras de vídeo monitoramento e fez uma verdadeira limpa no local. O crime aconteceu durante a madrugada. O circuito interno de segurança flagrou toda a ação. O bandido aparece descendo essa escada que dá acesso à parte interna da farmácia de manipulação. Segundo a proprietária, ele conseguiu invadir o local pela laje do terceiro andar do prédio. Com tranquilidade, o homem entra em uma das salas e começa a fazer uma limpa. Pega um celular e revira todas as gavetas. O caso aconteceu durante a madrugada. A farmácia de manipulação fica na Glória, em Vila Velha. O bandido ainda arruma uma bolsa para conseguir carregar todos os objetos roubados. Acende a luz para facilitar a ação e segue deixando um rastro de prejuízo e destruição. Ele levou celulares, dinheiros, pertences de funcionários, quebrou as janelas e ainda tentou arrancar a TV da parede, mas desistiu. A proprietária da farmácia pede mais policiamento na região. Difícil, hein? Cara de pau. A polícia militar informou que a companhia responsável pela segurança na região realiza policiamento 24 horas por dia. Ressaltou que com o intuito de se aproximar da comunidade, foi criado um grupo no WhatsApp com policiais da unidade, moradores e comerciantes. E teve operação no bairro Cobir de Cima, em Vila Velha. Um suspeito de tráfico chegou a atirar contra a polícia. A PM foi ao bairro após denúncias de que criminosos estariam armados na região. Uma operação foi montada e cinco homens e uma mulher acabaram presos. Além disso, armas e drogas foram encontradas com os suspeitos. Um dos presos é apontado como gerente do tráfico na região. Ainda durante as abordagens, um criminoso atirou contra os militares e revidaram. Ninguém se feriu. Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia regional de Vila Velha. Susto em Cariacica. O padrão de energia de um prédio pegou fogo e os moradores ficaram presos dentro dos apartamentos. Cerca de 30 pessoas, entre idosos e crianças, estavam no imóvel. Que desespero, hein? Populares se juntaram e conseguiram controlar as chamas. Para um incêndio, a hipótese levantada é de curto circuito. No vídeo gravado por uma vizinha, é possível ver que enquanto as chamas se alastram pela entrada do prédio, pessoas na rua tentam resgatar quem estava nos apartamentos com uma escada. Vem para a escada, vem. Aqui, ó. Para cá. Em outro vídeo, vizinhos tentam ajudar pela garagem enquanto os bombeiros não chegam. Essa mulher mora no prédio. Estava em casa com o marido e os dois filhos quando o fogo começou. Era por volta de 7 horas da noite desta quarta-feira. Ouvimos os vizinhos gritando que haviam chamado o corpo de bombeiro porque estava pegando fogo ali na parte da entrada. Teve explosão. Eu só não sei descrever exatamente porque quando tudo começou você fica muito assustado. Então nós ficamos dentro de casa, assim, na varanda e olhando, né? O edifício de três andares fica na rua Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. A psicóloga ainda conta que com medo os moradores tentaram sair dos apartamentos, mas acabaram ficando presos. Não conseguia descer com dois filhos dentro de casa, os vizinhos gritando, os vizinhos da parte dos fundos que tem menos ventilação. Então a gente ficou preocupado com todo mundo, né? Com medo de morte das pessoas. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo começou no padrão de energia do prédio. Um curto circuito teria provocado o início das chamas. No momento, cerca de 30 pessoas estavam nos apartamentos e não conseguiram sair porque o acesso principal ficou bloqueado pelas chamas. Os próprios moradores também que ficaram sabendo por terceiros do ocorrido, arrombaram a porta, né? Que estava fechada ali e eles mesmos lançaram um pouco de água, né? Para poder tentar amenizar o calor e as chamas que estavam no local ali. Os moradores só foram resgatados pelo corpo de bombeiros depois que a fumaça diminuiu. Olha, aproximadamente no local ali, havia umas 25 a 30 pessoas no momento que a nossa equipe chegou. Crianças, idosos. Então logo a nossa equipe chegou no local, foi feita a abertura de todas as janelas, orientamos que abrisse todas as portas e as janelas. E assim que a fumaça se dissipou e foi possível o maior contato visual com os moradores, nossa equipe orientou que todos saíssem da edificação o mais rápido possível. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas ninguém precisou de atendimento médico. De acordo com vizinhos, o transformador de energia da rua explodiu durante o incêndio. Vários prédios ficaram sem luz. Uma equipe da concessionária foi até o local para reestabelecer o fornecimento. Apesar do tamanho estrago no padrão de energia e na entrada do prédio, cerca de duas horas depois, os moradores já estavam liberados para acessar os apartamentos. Vai ficar parcialmente interditado, apenas para que seja aberto o circuito da rede pública aqui. E com isso, não gere nenhum perigo de alguma regnição, né? Porque o circuito interno da edificação, o padrão de entrada, ficou muito danificado. Então essa ação da companhia de energia elétrica aqui no local é necessária. Olha, segundo o Corpo de Bombeiros, o responsável pelo imóvel solicitou a perícia. O resultado do laudo sai em no mínimo 30 dias. A possibilidade de incêndio criminoso que chegou a ser levantada já está sendo investigada pela Polícia Civil. O TN1 faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver. Está preso o bandido acusado de assaltar pai e filho. Uma das vítimas ficou paraplégica. Se vestiu de gari para roubar carro na serra. Mas essa história não terminou bem. E o olhar cidadão do TN para um problema social. O aumento do trabalho infantil nesse tempo de pandemia. E a TV Tribuna vai realizar debate com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Tem também série de entrevistas com os candidatos de Vila Velha, Serra e Cariacica. Os detalhes já já. TN1 de volta, um chapeiro de 18 anos, foi morto com cinco tiros no bairro Jardim Carapina, na Serra. O corpo de Vitor Santos Reis foi encontrado com as mãos amarradas por um cinto e com a bermuda abaixada. Familiares não souberam dizer o que pode ter motivado o crime. Mas contaram que Vitor já teve envolvimento com o tráfico de drogas quando era menor de idade. Só que ele teria largado o mundo do crime e estaria focado na profissão de chapeiro. Ontem, Vitor estava em uma barbearia cortando o cabelo, quando recebeu uma ligação e saiu. Mais tarde, o corpo foi encontrado. O crime já está sendo investigado pela divisão de homicídios da Serra. Por essa, Bruna, a vítima não esperava. Dessa vez é a vítima. Meu Deus. Uma cena inusitada depois do roubo de uma bicicleta no centro de Vila Velha. O bandido foi reconhecido porque ele estava usando o tênis da vítima. Esse aí é cara de pau, hein? Ousado demais, gente. Ele e um comparsa invadiram um prédio. Um roubou a bicicleta e o outro o tênis. A vítima seguiu com os policiais até uma área onde algumas pessoas dormiam na rua. Ao fazer a revista, viu o tênis com o suspeito. As câmeras gravaram os suspeitos furtando duas bicicletas. O furto aconteceu por volta das duas e meia da madrugada de hoje no centro de Vila Velha. Este motoboy de 35 anos foi junto com outros moradores atrás dos criminosos e pediram ajuda à viatura da polícia militar que passava na hora. Um dos suspeitos foi detido porque estava deitado e usando o tênis da vítima. Eu olhei para o rapaz, estava dormindo inclusive, quando eu olhei estava com o meu tênis. Eu falei, opa, esse aqui é o meu tênis. Aí eu até acordei o rapaz e falei, ô, acorda aí. Aí chamei a polícia, os policiais estavam com a gente. Foi feita a abordagem, os policiais perguntaram se era realmente o meu tênis. Eu falei que sim, né? E os policiais indagaram ele para saber se do comparsa e ele não quis falar. Aí como foi feito o flagrante, que eu reconheci meu tênis, então a gente viemos todos para a delegacia aqui. Foi feita a ocorrência e ele está detido. E aqui dentro da delegacia, a vítima ficou surpresa quando soube que o suspeito, que tem 30 anos de idade, também era motoboy, mas perdeu o emprego devido ao vício em drogas. Ele, que tem carteira de habilitação, três empregos na carteira de trabalho, foi viver nas ruas. A droga, infelizmente, é uma coisa maldita mesmo, que acaba com a vida das pessoas, inclusive a vida social das pessoas. Eu fiquei triste, porque além de ser a mesma profissão, o cara tem carteira e tudo, tem a carteira de trabalho dele, então assim, realmente é triste. A vítima mostra o boletim de ocorrência. Ela e os vizinhos, que tiveram duas bicicletas furtadas, pretendem melhorar o sistema de segurança do prédio. O motoboy acredita que o suspeito seja liberado ainda hoje. Eu posso falar com toda segurança, a nossa polícia capixaba é 10, está de parabéns. Só que infelizmente as leis não permitem que eles trabalhem com mais, até mesmo com mais segurança para eles mesmos. E é um absurdo a gente estar passando por esse tipo de coisa, né? Porque as leis têm que ser mudadas. Pois é, impressionante, né? Estava dormindo lá no meio da rua, foi junto com a polícia, dessa vez a polícia estava passando muito rápido ali, né? Tanto é que a vítima elogiou a polícia e achou o tênis porque o rapaz estava dormindo. Agora, sabe como que ele levou o tênis, Bruna? Não. Porque a gente está deixando o calçado na porta, não é? Ele deixou o calçado na porta do apartamento, né? E eles invadiram ali a área, levaram o calçado, levaram a bicicleta e a polícia, dessa vez, ele ficou preso. Mas será? Ó, a polícia civil disse que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de furto e será encaminhado ao centro de triagem de Viana. Só que a gente sabe que lá ele passa por uma audiência de custódia, né? Pois é, e resta saber se ele vai ou não ficar preso. Agora, quer dizer, você vai ter o cuidado com o coronavírus e acaba sendo furtado. Difícil, hein? Difícil ficar tranquilo aí nessa situação. Gente, está na cadeia um dos bandidos acusados de assaltar pai e filho em Cachoeiro de Itapemirim. Foi em agosto deste ano. Durante o crime, um dos bandidos atirou e deixou uma das vítimas paraplégica. O criminoso preso pela polícia civil é esse, que aparece no carona da moto. No dia 3 de agosto, ele e o comparsa renderam pai e filho no bairro Aquidaban. As vítimas, dois empresários, chegavam em um banco e tiveram a bolsa roubada. Dinheiro e cheques, totalizando quase 20 mil reais, também foram levados. Antes de fugir, o carona ainda atirou e atingiu o empresário de 27 anos. Foram cinco disparos que acabaram deixando a vítima paraplégica. Após investigações, a polícia descobriu a identidade dos criminosos. O atirador foi preso em Marataízes. Já o comparsa ainda não foi localizado. Olha só essa. Um ladrão se vestiu de garim para roubar um carro na serra. Mas a história não acabou bem. O veículo é esse aí, ó. Um casal de idosos foi rendido no bairro Castelândia pelo bandido vestido com o uniforme da prefeitura da serra. Depois de fugir com o carro, as vítimas pediram ajuda à polícia, que conseguiu localizar o criminoso. Houve perseguição e, no caminho, o suspeito bateu em vários veículos. Depois de atingir uma calçada no bairro Feu Rosa, ele abandonou o carro e correu. A polícia conseguiu detê-lo com o revólver usado no roubo, munição e uma chave Misha, usada para arrombar os carros. Jorge, vamos dar uma olhadinha nos destaques do Jornal da Tribuna de hoje. Vamos. Como é que será que fica o 13º salário das domésticas? Essa é uma explicação que o Jornal da Tribuna traz hoje. Quem teve o contrato suspenso não vai receber o salário na totalidade, diferente do que ocorre com quem fez acordo para redução salarial. Então, esses profissionais têm que estar atentos a essa diferença aí, para saber como é que vai ficar o 13º salário. Pois é, daqui a pouquinho a gente também vai ter uma notícia aí sobre o 13º. Exatamente. E olha, a fábrica de ração vai abrir 374 empregos. A ampliação da unidade da Alinutria em Viana vai receber investimento de 30 milhões para aumento da produção de comida para animais. Vamos ver mais destaques do Jornal da Tribuna de hoje. Quinta-feira, 19 de novembro. Cidades com aumento nos casos de Covid vão voltar a ter restrições. Em esportes, Flá, Juntos, Cacos, para Brasileirão e Libertadores. Aula presencial obrigatória na rede pública em 2021. Adolescente que arrancava dentes de inimigos é preso em Vila Velha. 103 pedestres atropelados e mortos. Atraso no IPTU leve móveis que valem milhões a leilão. E ainda destaque no Jornal da Tribuna, em AT2, youtuber Christian Figueiredo. A paternidade é a experiência mais louca. Guarapari decide manter shows de fogos no Réveillon. E no caverno sobre rodas, high looks de cara nova e mais potente. Notícia boa para o trabalhador. Como a gente disse aqui, já tem o destaque no Jornal da Tribuna. Mas a gente dá mais detalhes aqui. Quem teve a jornada e os salários reduzidos nessa pandemia vai receber o 13º integral. Até então havia dúvidas sobre essa questão. Mas o governo federal anunciou que o acordo de redução não deve interferir no cálculo do 13º. Ou seja, sem desconto pelo tempo não trabalhado. As férias integrais também deverão ser mantidas, desde que o funcionário tenha completado 12 meses de trabalho. A nota do governo não obriga as empresas a seguir as diretrizes. Mas especialistas alegam que o descumprimento pode gerar problemas futuros na justiça do trabalho. Agora a gente fala de uma triste realidade. Com a queda da renda familiar devido à pandemia, aumentou bastante o trabalho infantil. Pois é, Bruna. Para se ter uma ideia, no intervalo de um ano, mais de 100 crianças e adolescentes foram para as ruas na capital. Uma realidade nas ruas de todo o país. Crianças, adolescentes, o futuro da nossa nação já cedo enfrentando, bem entre aspas, tá? Mercado de trabalho das ruas. Vem de uma bala aqui, mostra a destreza em equilibrar objetos ali. Verdadeiros malabaristas na arte de se equilibrarem na vida que ainda está só começando. Mas não há nada de romântico nessa realidade. Muito pelo contrário. Uma realidade no nosso país, no nosso estado e também na nossa cidade. Aqui na capital, por conta da pandemia, aumentou o número de crianças e adolescentes trabalhando. Já são mais de 220, só nesse ano de 2020. A maioria vem de outros bairros. 40% principalmente da Serra e também no município de Cariacica. É o caso do nosso amigo de 16 anos. Ele é de Laranjeiras na Serra e desde os 12 trabalha nas ruas. E por que você começou a fazer malabares? É para ajudar minha mãe, né? Porque a gente veio para cá, não tem nenhum parente aqui. Aí apertava as coisas, eu vim para cá para poder ajudar ela. Mesmo assim, diz ele que consegue estudar. Qual profissão que você quer seguir? Eu pensava muito em ser policial federal, só que agora estou começando a seguir negócio de MC. E a escolha dessas crianças e adolescentes de vir de outros municípios para a capital é uma frequente. Por conta dos pontos fixos de trabalho infantil e de alta lucratividade ou de mediana lucratividade para essas crianças, elas buscam aqui em Vitória. E isso também dificulta o processo de acompanhamento, identificação e também acionamento dessas famílias nos seus próprios territórios. O fato é que se a criança ou o adolescente está trabalhando é porque há algum problema em algum lugar. Problemas financeiros na família, falta de escola, os programas de erradicação do trabalho infantil estão atentos a esses detalhes. A gente pode encaminhar essas famílias para os serviços de fortalecimento de vínculo do território, os cajuns. A gente encaminha também para o pró-jovem, no caso dos adolescentes, mas não só. Aqui em Vitória a gente teve o auxílio emergencial municipal. A gente também encaminha para o auxílio emergencial do governo federal, que agora a gente está se extinguindo. E também para o programa Bolsa Família, além de benefícios eventuais, como cesta básica e outros atendimentos. Agora em casa deve ter alguém afirmando, mas trabalhar não mata ninguém. Mata sim. Matou, talvez não diretamente, o Cauã Rodrigues Bertoldo Guimarães. Esse menino aí de 13 anos. Ele fazia malabares ali na Dante Michelini. Foi atravessar em meio aos carros e acabou sendo atropelado. Ainda estava com o rosto pintado porque era assim que ele trabalhava. A gente precisa compreender que o trabalho infantil é uma grave violação aos direitos daquela criança. E algumas pessoas podem pensar, e a gente ouve, é bem comum falar, ah, eu trabalhei, mas eu não morri. E sim, crianças morrem, sim, crianças perdem a visão, sim, crianças são mutiladas. O nosso amigo, que equilibra as bolinhas no sinal, também conheceu o Cauã. Os dois estudaram juntos. Ele ainda pode, o Cauã não mais, fazer parte de um programa de aprendizado que as empresas podem oferecer. O pequeno Cauã, ele tinha 14 anos. Ele poderia estar incluído num programa de aprendizagem. Mas, infelizmente, as empresas preferem crianças com uma escolaridade maior. Por isso que é importante a gente fazer a nossa parte. Descar 100, 1,5,6, em casos mais graves, até o 1,9,1. Crianças e adolescentes, que são o futuro da nossa cidade, do nosso país, do mundo. O Ministério Público do Trabalho recebeu em três anos mais de 200 denúncias envolvendo exploração do trabalho infantil. E teve acidente na BR-101, em Guarapari. O motorista da carreta perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo acabou tombando. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e por uma equipe da Eco-101. Ele foi levado para o PA da cidade. A carga de mamão que o veículo transportava ficou espalhada na pista. O trânsito no local ficou totalmente interditado no sentido Vitória-Guarapari. Agora, apenas uma via foi liberada. Bora votar? Bora. Votar consciente, né? Segundo turno. Eleições 2020. A TV Tribuna vai realizar na próxima quinta-feira, dia 26, às 11h40 da manhã, o debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Vitória. As normas do programa foram definidas em reunião na sede da TV Tribuna, com a presença dos assessores dos candidatos, João Coser, do PT e delegado Pasolini, do Republicanos. O debate está dividido em três blocos, onde os candidatos terão oportunidade para falar sobre o projeto de governo, questionar o oponente e convencer o eleitor pelo voto. Anota e espalha aí para geral. Debate com candidatos à Prefeitura de Vitória, aqui na TV Tribuna, na próxima quinta-feira, às 11h40. E o TN1 também vai promover uma série de entrevistas com os candidatos de Vila Velha, Serra e Cariacica. A reunião com os assessores também já foi realizada aqui na TV Tribuna. Na segunda-feira, dia 23, você vai conhecer as propostas de Sérgio Vidigal, do PDT, e Fábio Duarte, da Rede. Na terça, dia 24, será a sabatina dos candidatos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do Podemos, e Max Filho, do PSDB. Já na quarta, dia 25, é a oportunidade do eleitor de Cariacica acompanhar as entrevistas com Euclério Sampaio, DEM e Célia Tavares, PT. Eu e meu colega George Bitt vamos conduzir as entrevistas a partir de 11h40 aqui no TN1. Você pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Será um prazer questionar as questões do seu município, nesse encontro com os candidatos que chegaram ao segundo turno e disputam o seu voto. O telefone já está aparecendo aí na sua tela, não deixe de participar. Nosso WhatsApp é o 997922530, 997922530. Nada melhor você que mora aí no município questionar o seu futuro prefeito, né? Com certeza. E o TN1 faz um rápido intervalo e volta com a informação do tempo, hein? Tem frente fria chegando, a gente já volta. Agora, meio-dia, 38, o TN1 de volta com a previsão do tempo. Hoje tem passagem de uma frente fria pelo litoral, aumentando a chance de chuva no sul, norte e aqui na Grande Vitória. Podem ocorrer temporais e trovoadas de acordo com o Incapé. Na região serrana, muitas nuvens e chuva agora à tarde, mínima de 20 graus e máxima de 27. Nas áreas altas, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Pois é, esse tempo aqui sempre é meio maluquinho, né? Indeciso, né? Olha, a chegada de ciclone ajuda a provocar a chuvarada e a queda de temperatura. A presença dessa área de baixa pressão pode provocar até amanhã ventos fortes que podem chegar aí, óleo alerta, a 100 km por hora. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, emitiu alerta de tempestade e chuva de granizo para 21 cidades capixabas. E a gente já viu aí que realmente está chovendo granizo em várias cidades, isso há alguns meses, né? Ficar atento aí na dúvida, leva um guarda-chuva na bolsa para não passar perto, né? Está na hora de encerrar o Jornal, gente. Beijo enorme. Amanhã a gente está te esperando, 11h40. Valeu, gente. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho